A Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina abriu o edital de leilão público de automóveis e motos, veículos estes oficiais. O leilão acontecerá já na próxima semana, dia 19 de novembro, terça-feira, às 8h30, no auditório da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, Avenida Leoberto Leal, 276, bairro Barreiros, em São José. Do lote 244 ao lote 251, os veículos estão disponíveis para a visitação no 14º Batalhão de Polícia Militar, em frente à Arena Jaraguá, de 11 a 14 de novembro, no horário das 14h às 17h, e no dia 18, segunda-feira que vem, também das 14h às 17h. Lote 244, um GM Vectra 2004, lance inicial R$ 1.500. Lote 245, VW Santana 2001, R$ 2.300. Lote 246, VW Santana 2001, também o lance inicial R$ 2.300. Lote 247, GM Corsa 2001, R$ 2.400. Lote 248, GM Corsa 2001, lance inicial R$ 2.600. Lote 249, um VW Santana 2002, lance inicial R$ 800. Lote 250, são sete motos nesse lote. Todas as motos Honda CBX 200 e uma Honda CBX 250, que varia do ano 1998 ao ano 2002. O preço inicial desse lote é de R$ 2.880. E, por fim, lote 251, VW Santana, ano 2000, valor inicial R$ 600. Informações sobre o leiloeiro e também outros bens a serem leiloados no site www.baldiceraleiloeiros.com.br.